O que é isso? 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 Tu trocou os controles Regra número única Trapassei O cara do pé de coco que entrou pra frente do quintal da gente O que eu tô fazendo da minha vida, hein? Será que eu tô querendo provar algo pra alguém? Eu vi no site de fofocas e tv oficiais que eu sou inseguro Será que eu sou inseguro? Preciso marcar terapia Terapia vai ser o cacete que o popó é imidável Mas é um milhão de dólar, mano Quanto é que tá o dólar, hein? Acho que tá cinco contas Falaram que ia baixar o dólar Bom pra mim, né? Que converte em reais Mas de que é que adianta? A gasolina tá sete Com dois mil e quinhentos reais Você enche o tanque de uma Honda Beats Lembra meus amigos de tomar a segunda dose Uma dose é num braço, a outra é num hotel Uma dose autoimpressa é minha pomba Que eu não consigo sentar numa praça e inventação do shopping Pra comer um McDonald's, tá ligado? Ô Jorge, vai no mercado comprando detergente pra mim, hein, filho? Ah, mamãe, eu não quero de novo Toda vez você pega o domingo Eu deixo você ficar com o troco, filho Ah, então eu vou, mamãe Tá bom, pega lá dois reais na minha bolsa, vai Tá bom, vai lá, mamãe Essa é a Ju, mamãe? Isso mesmo Mãe, vai dar um detergente de troco em sabadinho Ok, mais alguma coisa? Mamãe, olha o tanto de dois Deu pra com o poco em troco Que? Como assim? Com dois reais? Sim, mamãe, tá na outra vez que eu peguei Mas, oxe, mãe Essa é a Ju, mamãe? Xoxa, moleque Oi, mãe Oxe, o que que é isso aqui? Oi, filho, são os pedreiros Tá, eu não sei o que que é, mas por que que eles estão quebrando a parede? Eu tô conseguindo um quarto novo ali pro juiz do teu próprio quarto Hum, e ele vai ter um quarto só pra ele e eu devo ter que ficar dividindo, né? Ah, não reclama, não, tu prefere que eu bote ele no quarto de vocês? Não, é melhor dizer da senhora mesmo Esse buraco, esse quarto é bonito, ó Olha ele ali, ó, todo animadinho Mamãe, mamãe, o que que eu faço pra ajudar? Pergunte aí pro seu Severino Ô, o seu Severino, o que que eu faço pra ajudar? Pode ver se aquela massa ali tá boa já, amigo Tá bom É, até que ele é fofinho, né? O que foi, menino? Não, essa massa aqui não tá boa não, tá muito depois Festa de interior Você não precisa ir, ela vai até você Tá quase dormindo, chega a caixa da bateria pra tu assim, ó Eu vou dançar com meu irmão Eu vou dançar com meu forro Eu vou dançar com meu irmão Eu vou dançar com meu forro E ninguém entende nada que o cantor diz Não entende porque o forro parece que é pro cantor e a família dele ali, entendeu? O cara não diz uma frase inteira Toda hora parando pra dar um alô pra alguém Ou a informação da festa, assim, ó Júnior Cedês Bonificadora ideal Bora, vai ver ela Cedês Meu parceiro forte, vai É o quê? Parou, parou, parou A banda baixinho, por favor A banda bem baixinho pra mim, por favor Atenção, polícia militar Briga aqui na frente Gente, não briga não, gente Não briga não, gente Tem criança, tem idoso aqui Ou de verde, viu Roubou o celular da menina Bete o cacete nele ali Não briga não, gente Pelo amor de Deus Quanto tá fraca a festa, rapaziada, pra prestar atenção numa coisa Ele puxa o evangélico Eu disse como, Zaqueu Eu quero subir 99 FM Melhor de Manaus Parou, parou, parou Por favor, por favor Para o beck, o beck, por favor Atenção, Francisco Jocenilton Tem um menino chorando aqui perto da caixa de sol, viu Se tiver com o menino no braço, solte que o seu tá aqui, viu Você mexeu na minha máquina do tempo? Claro que não Fala a verdade Tá, eu usei, mas eu não fiz nada de errado Tem certeza? Eu não fiz nada Ah, só ajudei um velhinho a atravessar a rua O quê? Não, 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 não Olha o que você fez, cara Olhi Droga, mano O que que tu fez, cara? Todo mundo sabe que quando viaja no tempo não pode alterar o passado Mas eu só ajudei um velhinho a atravessar a rua Não interessa Olha o que você fez com o Rock Lee, mano Desculpa Olhi O que foi? Com o Goku não, cara Meu Deus, o que que eu fiz? Agora a gente tem que viver nessa realidade Se tentar alterar é pior Olhi Eu já sei Deu merda em tudo, né Eu quero comer alguns Oreos Jocenilton 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 Filha, eu vou sair, mas eu volto às 10, tá bom? Tá bom, mamãe Até mais tarde Já volto, tá? Ah, tá de fome Olha só Ah, 10 horas, tudo bem 10 e 1 Meu Deus, cadê minha mãe? Cadê minha mãe? Ela sumiu, já era Caraca, sei lá se ela tá bem Ela nunca já tá ajudando Se ela já aconteceu alguma coisa Eu vou ligar pra ela Após o final Ai, não Já é ela Já é ela, cara Sei lá se ela me abandonou Agora eu vou passar a fome Opa, meu bem Voltei Mãe Por que você achou que eu não atingi o celular? O celular da mamãe descarregou, meu bem Eu pensei que eu ia ficar sem mãe Não dá muito Ô Li, corta uma cebola pra mim Por que eu, mãe? Por que que tu tá gritando? Eu não tô gritando Grita mais uma vez Que eu vou ter que te levar pro hospital, menino Raquel, corta a cebola pra mim Ai, não dá Tendei te fazer as unhas Ah, leva a nossa pra mim? Claro que não O que? Dave, mamãe tá mandando tu cortar a cebola Eu não mandei nada Rapaz, quem inventou essa técnica foi eu Ei, ei Eu duvido tu fazer o sanduíche pra mim Ah é? Você vai ver Ah não, mãe A cebola me faz chorar Mano, é chorar Anda logo, menino Oi Você é feio Cookie I wanna eat some Oreos Playing with cards Yu-Gi-Oh! O cara volta das férias Ai, volta as aulas agora Existem dois tipos de mães As que deixa você ir junto Quando vai comprar o material E as que vão sozinhas As que deixa a criança ir junto Na hora de comprar o material É aquela mãe que sabe Que aguenta o filho Enchendo o saco Ô, Jojo Tô indo lá comprar esses materiais, tá? Eu quero ir também, mamãe Beixe, filha A mamãe vai passar no banco primeiro Ah, tá bom Tem alguma coisa que você quer? Sim, mamãe Eu quero esse aqui, ó Hum, tá bom Vou ver se eu acho isso aí pra você, tá? Beijo Tá bom, obrigado, mamãe Ele não sabe, né? Não Eu não sei do que Você vai ver, cara Todo mundo passa por isso Filho, pega aqui seu caderno novo Aê, mãe Tinha um caderno na outra? Não, filho Esse ainda tava muito caro Mas a mamãe comprou muito massa pra você Pega Ai, não tinha O que é isso, mamãe? Bonito, né? Esse aí, mamãe amou demais É, é bonito, mãe Que bom que meu filho gostou, viu? Ai, nem tem segoninhas, cara Cara, surfista Eu tô invenção no governo pra vender caderno Oli, desenhei outro carro Tá, deixa eu ver Aqui, ó O que é isso? Uma banana com rodas? Banana tem roda? É um carro perfeitamente normal Não é, não? Olha ele aqui É da Vox Tá Esse, esse é muito fácil Até fiquei impressionado, cara Esse aí é um cavalo? Finalmente, né? É um cavalo Fala se não ficou igual Com certeza Ficou idêntico Esse eu não terminei ainda Mas já dá pra saber o que que é Tá bom, cadê? Aqui, ó Ah, esse daí tu me mostrou ontem É uma cobra Não, eu sabia que tu ia errar, cara É claro que é uma cobra tu me mostrou ontem É um elefante Elefante? Nossa, tá impecável Ai, ai, ai Só realismo, cara Cookie I wanna eat some Oreos Playing with cards Yu-Gi-Oh! Eu era muito competitivo Eu era goleiro Fica ra... Todo torto Parecia um siri Mas queria ganhar Agarrava bem A bola vinha Eu pei Vinha pra cá Opa! Vinha aqui Pegava tudo Só que os meninos Não queriam que eu pegasse Tentaram me distrair Botaram quatro caras Atrás do meu gol Tocando uma música E cantando Pra tirar minha atenção Eu tô lá agarrando Do nada Começou um batuque Começaram a cantar Pega, pega, pega Pega no meu pau Pega, pega, pega Pega no meu pau Falei que tinha bem isso Quando eu olhei A gente tava assim, ó Eu fiquei puto, ó Trocaram a letra E eu não gostei, meu irmão E o goleiro Pega no meu pau Falei, não, peraí Não, porque a criança acredita A criança leva a sério A criança esconde as mãos Fala, vou pegar no pau Ninguém não Leva a sério Só nesse jogo aí Oito gols eu tomei Oito Próximo jogo Pega, pega, pega No meu pau Doze gols Doze Terceiro jogo A torcida começou A cantar junto, cara Aí eu queria que vocês cantarem Só pra eu lembrar Daquele momento Toca aí pro pessoal Cantar bem alto Todo mundo, vai Pega, pega, pega Isso, só as mães Vai Foi exatamente isso que eu senti O constrangimento Eu tava assim Quarto jogo O técnico O índice Pugou Falei, vou nada, major Vou não Por quê? Falei, eu vou pegar no pau de ninguém não, meu amigo Sentei no banco de reserva Botaram o reserva Ninguém tava nem aí pro reserva Os caras tava perguntando pro reserva Cadê o índice? Cadê o índice? Vai vir hoje não? O índice vai vir A torcida triste Que não ia ter música E eu sentado Bora ver quem vai pegar no pau de quem aqui Bora ver Não deu cinco minutos Os caras apareceram atrás do banco de reserva E o reserva pega no meu pau Pressão tão grande que eu mudei de esporte Fiz uma aula de capoeira Uma Uma aula Na minha cabeça Eu era formado em capoeira Porque eu não sei nem se forma Galera, bom dia E eu Baixou a guarda Chegava na casa da minha avó Cadê a benção? Tá aqui Tome Aí fui pra escola Assistiu o resto do campeonato Campeonato interclasse Que tava rolando Sentei na arquibancada No meu time O time da minha sala Que tava jogando Tinha o Oswaldinho O Oswaldinho Era o menino da escola Que tinha 15 anos Pesava 12 quilos Ele era Mago Pessoa mais maga Que eu já conheci O apelido dele na escola Era louva a Deus Sem Deus Cês tem noção Ele era maga Muito E no outro time Tinha o Cleiton O Cleiton Era o menino da escola Que tinha 28 anos Fazia sexta série Né Com a marca de facada Na testa Ele tinha Chegava na escola de moto Estacionava a moto Dentro da sala Durante a aula E ninguém dizia nada Chegava essa Descia a professora Cleiton Chegou gente O Cleiton A gente saia das cadeiras Bom dia Cleiton Como vai? Todo mundo começava Com medo de levar um murro Uma facada Sei lá o que Beleza Assisti no jogo Bola vai Bola vem A bola sobrou assim No meio de campo E eu olhei pro lado Lá vem o Osvaldinho Olhei pro outro Lá vem o Cleiton Falei matou Foi dito e feito Osvaldinho chegou primeiro Matou a bola Vem o Cleiton Matou o Osvaldinho Ô meu amigo Eu vi de longe Eu tava na arquibancada Eu vi o Osvaldinho Com 12 quilos Fazer isso aqui Descansou Falei E eu lá na arquibancada Nada a ver com a história Tava nada a ver com aquela briga Não tava no jogo Não era muito amigo do Osvaldinho Muito menos do Cleiton Mas tinha feito Uma aula de capoeira Eu falei a Deus Me mostrando o momento De eu mostrar A minha arte Pra todo mundo Levantei e falei Tá da puta Mas esses cabos Tá ficando É doido Olhei na cara dele Disse assim Vem brigar Com quem sabe lutar Você já falaram Alguma coisa Se arrependendo No final da frase Já sim Então situação De arrependimento Que bate na hora Arrependimento bateu Parece que Deus Me mostrou Naquela hora Eu olhei pra ele Falei Vem brigar Com quem sabe lutar Segura Na mão de Deus Segura Na mão de Deus Os anjos desciam Falaram tão novo Ele gente Meu Deus Não caiu de moto Nada O que foi isso? Fui da minha primeira Gingada O Cleiton Tela preta Escutei mais nada Eu só escutava assim Wint Swint 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 O que tu fizeste Filho Eu pensei que eu tinha Poderes papai Quando eu abri meu olho Oswaldinho em cima de mim Wint Swint 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 O que tu tá só eu e o Oswaldinho na quadra Tem mais ninguém E eu tentando respirar Osbeis Não deixava O carro Olhei pro Oswaldinho Disse Oswaldinho Falei também Pô Não tinha música Capoeira com música Opa Que moto é essa cara Uma hora dessa Mas não tem moto nenhum aqui Oxi Que merda é essa Rapaz o Chupa Cabra tá mandando muito no grau hein Deve ter tomado sangue com pré-treino Dia de motocross Cookie I wanna eat some oreos Playing with cards Yu-Gi-Oh Eating some honey nut Cheerio Estamos em junho Junho que tem as festas juninas Festa junina Festa junina Que é muito boa Por quê? Porque tem feriado E porque tem as bombinhas Pra não estourar as bombinhas Duas coisas que criança gosta É comer coisa escondida de madrugada na geladeira E estourar a bombinha Dançar quadrilha Dançar quadrilha é muito bom Sabe por quê? Porque nas quadrilhas É que você encontra o seu primeiro amor Ah mas não Meu primeiro amor Eu tive com 15 anos Quando eu namorei Não, não, não Seu primeiro amor foi nas quadrilhas Vai sim Lembra aí Nas quadrilhas Cara Seu par Você de mão dada Que é uma pessoa E você já se imagina o seu futuro Porque você tá de barba Que você fez com carvão E aí você já se imagina Alguns anos a frente Com aquela pessoa Que você tá ali de mão dada Só Você tá apaixonado Porque você tá dançando com a menina Tá todo mundo dançando animado Assim ó A música que tá tocando é essa aí ó Mas você tá dançando Olhando pra menina assim ó É o nosso primeiro amor E também é a nossa primeira desilusão Amorosa Porque geralmente O menino tem 7 anos O par dele A minha tem 15 Termina as quadrilhas A gente vai tá lá A menina Ficando com outro menino Encostado numa moto 6G 150 Fala galera Ani maluco aqui na área Se liga nessa imagem Que apareceu aqui na animação Essa não é a imagem aleatória Não tá Aqui são imagens reais Da minha cidade Onde as festas juninas São muito tradicionais E como tá sendo São João aí na sua cidade Comenta aqui embaixo E como tá sendo Oh, não! Oh, mãe! Sim, anadotado. O que que foi hoje? Eu pedi um dente. Ah, legal, você já... Sim, eu já botei embaixo do carvesseiro. Então agora você só precisa ir dormir. Eu não vou dormir, eu quero ver a fada do dente nos meus próprios olhos. Eita, filho, já passou das 10 horas da noite. Então a fada do dente só vai poder te entregar teu dinheiro amanhã de noite, tá bom? Mas por quê? É porque o banco da fada do dente fecha depois das 10 horas da noite. Aí ela tem que esperar até amanhã de manhã pro banco da fada do dente abrir de novo e ela pegar o dinheiro. Ah, ok. A senhora pode mandar uma mensagem pra ela? Sim, meu bem, claro. O que que foi? Fala pra ela que agora eu também aceito o Pix. Mano, eu posso te perguntar um negócio? Claro, qual foi? Tu acha que eu sou feio? Não, sério? Você é mais do que feio. Você é horrível. Ah, cara, eu tô falando sério, mano. E tu, Jorge, o que que tu acha? Tu acha que eu sou feio? Pergunta pra sua namorada. Que namorada? Exatamente. Filho, deixa eu te perguntar. Ah, tá dormindo? O cobertor tá morno? O quê? Tá. Pode dormir, eu vou assistir Casimiro. Beleza. Poxa. Tu ainda tá dormindo, menino? A senhora falou que podia dormir. O quê? O que eu falei foi... Deixa eu te falar, eu tô saindo e o frango tá no forno. O quê? Tá. Levanta daí, senão eu vou te dar um tiro. Beleza. Poxa. E isso já faz 4 horas. Mas e o Casimiro? 4 horas? O frango no forno, meu Deus, ele vai... É por isso que o Will Smith bate em robô. No... Que que é isso, Brasil? Pera aí, agora eu fiquei um pouco incomodado. Que isso, pera aí, pera aí. O bagulho não ficou legal, não. Pera aí. Não, pera aí que agora... 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 A USADE E a ALMOST BOS VOÇÃO Se inscreva no canal. 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 Que papinho furado é esse? Tô falando a verdade, mãe. Eu tirei foto de todos os quadros pra copiar em casa. Mas aí eu comecei a assistir One Piece, né? Mano, é Pierce. Me dá o celular, deixa eu ver. Ok, pode ver. Qual é a senha? Qual é a senha? É o meu aniversário. Ah, tô falando, tá tudo aí. Mãe? Oi? Deu certo a senha, mãe? Deu, tô vendo aqui. Tudo certo. Tudo certo? Para de mentir, mãe. Música Música Júlia, quer fazer outra aposta? Só se você não acompanha dessa vez. Ok, então pra ser justo eu vou adivinhar uma e você adivinha outra, pode ser? Fechado então, valendo um monte da Tatsuki. Ok, você começa. Quem é esse pokémon? É o Pikachu, esse é o Pikachu. É o Pikachu. Aê, eu já tô com fome, hein? Minha vez. Quem é esse pokémon? É o Pikachu. Não, esse é o Bubassauro, porra. É o Pikachu. Mas o... 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 Quem é esse pokémon? É o Onix. É o Pikachu. Que? Toma sim, cara. Quem é esse pokémon? É o Charizard. Não, não, é o Pikachu. Caraca, você é muito buco, cara. Tá alisado. É o Pikachu. O Pikachu. Ah, já entendi. Toma as coisas funcionando por aqui. Quem é esse pokémon? Hum, parece o Snorlax, mas é o Pikachu. É o Snorlax. Caraca, gente. É muito ruim. Não, 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 não. Não, 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 não. Bora, Bill. Bora, filho do Bill. Aqui o filho do Bill, ali a mulher do Bill. E aqui o Bill. Bora, Bill. É naquela força de pazada, levanta a cabeça e... Ah, mano de Bill, com a bola na cabeça do Bill. Bora, Bill. Meu nome é Torajo, e desde o começo desse mês eu venho postando shorts todos os dias aqui no canal com o objetivo de tentar chegar a 100 mil inscritos. Para com isso, cara. Você nunca vai ter um canal grande. Desiste logo. Vai se formar. Faz uma faculdade. Toma juízo. Arrume um trampo decente, irmão. Isso aí não dá dinheiro não, cara. Em pleno 2022, ano da tecnologia, ano da Copa do Mundo e pessoas querendo furar a sua bolha do sonho. Você tem título de eleitor, cara? Ano das eleições? Ano do... Você conhece o Elon Musk, cara? Tá construindo foguete, pai. E você querendo estragar o sonho dele? Nunca deixe ninguém desacreditar dos seus sonhos. Se o cara tem um sonho, deixa o cara sonhar. Você sabe quantas horas ele trabalha pra postar uma animação? Entrega os vídeos do cara. Aumente o CPM do cara. Do meu também. Aumente o CPM do CPM. Aumente o CPM. Pra onde? É o aniversário da... Não. Eu não confio em você na rua. Não vai dar pra ir não, mano. Finalmente. Dá um pedaço? Nunca. Por favor, você sabe que eu te amo, né? Tá, tá, toma. Tá bom. Deixa eu ver se tem veneno aqui. Ô, mano. Tô te salvando, cara. O que que tu quer, cara? Dá uma mordida aí, otário. Toma, mano. Morde pequeno. Ô, e um pedacinho. Eu posso ver se comprar quatro. Oi, mãe. Não, eu não sei. Pera. Ô, Dave, cadê a vovó? Eu não sou o Dave. E a vovó já foi. Ah, ela se foi. Ela faleceu. Não, não. Ela foi pra casa. Ela foi pra casa do papai do céu. Não, não. Ela só não tá aqui. Ela não tá mais entre a gente. Ela tá viva. Ela tá viva no nosso coração. Ah, Jorge, me dá o telefone. O Dave vai explicar melhor pra senhora. Mas ela não tá mais sentindo dor. Ela tá bem. É a mesma coisa. Não tá mais sentindo dor. Jorge, tu sabe onde a vovó tá? Ela tá no lugar melhor. Descanse em paz. Ela é uma boa vovó. O cara quebrou o Del Rey dele no meio da estrada. Em chuva. Com menos solto. Aí ele falou. Tô perdido, né? Aqui nessa estrada de terra. Falou. Meu, eu tô ferrado aqui. No meio do nada. Aí do nada, ele já, umas duas horas esperando. Ele viu dois olhinhos vermelhos no meio da mata, assim. Vem se aproximando, se aproximando. Era um pastor belga. Aí o pastor belga rodou o carro. Ele falou. Vai morder esse cachorro. Vai morder eu, né? Assim, ele rodeou o carro tudinho do homem. Abriu o capô do carro do homem. Começou a mexer. O cachorro pastor belga. Começou a mexer no carro do homem. Dentro do motor. Ele é assustadíssimo. Aí o pastor belga olhou do lado. Falou assim. Gira a chave. Ele falou. O quê? O pastor falando. Ele girou a chave. O carro tremeu. Não ligou. Não pegou. Ele falou. Põe a segunda e gira. Pá, pá, pá. Funcionou o carro. O carro ligou. O pastor belga baixou o capô. E foi pra mata escura. O homem porra. Não acredito. Aí ele chegou no posto piranga. Falei. Você falou. Você tá tudo bem, moço? Falei. Tô mal. Acabei de ver um pastor belga. Arrumou meu carro aí. Aí o cara do posto piranga. Ficou branco também. Falou. O quê? Você viu o cachorro belga falando? Ele falou. Vi. Aí o cara do posto piranga falou. Você deu sorte, meu amigo. Você deu muita sorte. Ele falou. Por quê? Esse pastor belga é borracheiro. Não entende nada. É mecânico. Com qual fantasia vocês vão? Eu ainda não deixei, não. Eu acho que eu vou de pirata. Ah, essa todo mundo usa. E tu, Jorge? Vai usar qual? Eu trabalhei muito nessa fantasia. Hum, e qual é? Essa é a fantasia mais assustadora de todas. Todo mundo te ver vai ter pesadelo por um mês. Ah, é do Chuck? É muito pior. Ah, então eu nem vou mais de fantasia esse ano. Ah, não. E você vai copiar a minha. Como assim? A minha fantasia é essa. Sai do meu pé, menino. Vai fazer alguma coisa? Mas não tem nada pra fazer. Ah, vai desenhar. Não. É um golfinho. É um golfinho. Exatamente, um golfinho. Ah, esse aqui ficou igual, cara. Olha. É uma tartaruga. Mas tá faltando uma perna. Claro que não. Tartaruga só tem três pernas, ué. Não, cara. Tartaruga é... Ah, é verdade. Mas hoje você tá acertando, hein? Olha esse. É do Minecraft? Não, é um macaco, cara. Você é burro, hein? Tem nada a ver. Eu me surpreendo com o meu talento. Já chega, já chega. Eu não aguento mais. Nem todos aguentam tanto realismo. Cookies. I wanna eat some Oreos. Playing with cards. Yu-Gi-Oh! Eating some Honey Nut Cheerios. How many can I get you? Entendeu, né, Juj? Não é pra pedir nada. Não é pra tocar em nada. E não é pra aceitar nada. Já entendi, mamãe. Não sou mais criança. Nossa, é a cara dela fazer isso. Pois é. Eu acho que vou passar um café pra gente rapidinho, tá? Não, não, menina. Não precisa de café, não. Que isso? Café? Eu tenho um cafezinho, tia. Como é que é, Juj? Ué, mamãe. A titia ofereceu um cafezinho e eu quero. Mas você não toma café, Juj. Deixa o menino, mulher. Rapidinho. Cafezinho, cafezinho. Cafezinho, cafezinho. Tá aqui, meu bem. Obrigada, titia. Ai, tá muito tente. Bebe. Eu vou espelha-fear, mamãe. Café quente mesmo. Bebe. Engole. As maiores fraquezas dos heróis. Já viu esse vídeo ali? Não. Começando pelo super-homem. A fraqueza dele é a kriptonita. Então ele morre com a pedrada, né? Eu acho que morre, né? Homem-Aranha. A sua fraqueza é a chuva forte. O quê? Ah, o Homem-Aranha subiu pela parede. Veio a chuva forte e o derrubou. Ui. Já a maior fraqueza do Batman é a carteira assinada. Não, esse cara tá doido. Tá certo ali. Como é que compra um cinto de utilidades com salário mínimo? Clique. A fraqueza do Aquaman é ele ser o Aquaman. Já o ponto fraco do Wolverine, todo mundo sabe que é ir ao banheiro. Hum, deve ser difícil, né, cara? Esse cara só fala besteira, pô. A fraqueza do Hulk. Hum, agora eu quero ver. É o Tadala. É, nessa aí ele tá certo, né? É, realmente. Já a fraqueza do Homem-Formiga são mulheres acima de 1,70m. Não é possível. Eu tenho um amigo que é um Homem-Formiga. Já a fraqueza do Capitão América é a queda do dólar. Clique. Vai dizer que não faz sentido. Não se preocupa não, filho. Você jogou bem. Mas o meu time perdeu por causa de mim. Pelo menos você marcou um gol. Foi um gol contra, mãe. Mas sabe o que eu acho? O quê? Eu acho que um dia você vai fazer alguma coisa que vai mudar o mundo. Não, eu não vou. O quê? Vai sim, filho. Eu sou mal. Uau. Eu vou transformar todo mundo em buchas e vampiros e museus. E vai fazer todo mundo ser mal igual você? Sim. Não, não. Tô brincando, tô brincando. Eu não vou fazer isso, não. Que bom, né, filho? Não, não. Tô brincando. Eu nunca falei isso. Bom, galera. É isso aí mesmo que vocês viram na capa. Olha o estado que chegou a minha plaquinha do YouTube. Quer saber o que aconteceu? Assista esse vídeo até o final. História de hoje. O mistério da plaquinha furada. Como vocês sabem, eu sou o Animaluco. Sou desenhista, animador e tenho esse canal há mais de um ano. E galera, trabalhar com animação dá muito trabalho. Porém, acaba sendo muito gratificante quando eu vejo o comentário de vocês. Com trabalho duro vem a recompensa e finalmente ganhei a plaquinha de 100 mil inscritos. Cara, eu fiquei muito feliz. Ah, já imaginava passando o dia inteiro com ela. Tava contando uns minutos pra ela chegar. Ah, tava bom demais pra ser verdade. Até que chegou o dia da entrega. Estava eu e minha namorada, a Animaleia, que também faz parte desse canal, trabalhando. Foi quando eu ouvi uma voz gritando. Encomenda! A plaquinha do YouTube chegou! Cara, descemos as escadas numa velocidade tão grande. Coração a mil, a um passo da tão sonhada plaquinha do YouTube. Ok, o rapaz estava com a caixa preta na mão. Pediu pra assinar. Documentos, blá blá blá. Tudo certo, subimos com a encomenda. Quando retornamos pro apartamento e fui analisar, percebi que tinha um rasgo do outro lado da caixa. Por garantia, resolvemos gravar abrindo a caixa. B-Day Bases! Cara, que choque. Na hora eu fiquei muito triste. E a pobre da Animaleia já começou a chorar. É realmente muito triste você sonhar muito com algo e ver que aquilo foi danificado. E o pior de tudo, galera, é que parece que foi feito de propósito. Já tinha até visto o vídeo de YouTube que tinha recebido plaquinha um pouco amassada. Mas no estado que chegou a minha furada, isso realmente eu nunca tinha visto. Passado o choque, nos acalmamos. Relaxei. Enxuguei as lágrimas da Animaleia. E nos perguntamos, e agora? O que vamos fazer? Então percebemos que tinha um bilhete dentro da caixa junto com a plaquinha. Ahem. Se seu prêmio foi danificado durante o vídeo, entre em contato no e-mail abaixo. Foi então que tivemos um fio de esperança. Entramos em contato e após dois dias nos responderam que seria enviado um código para que possamos devolver a plaquinha danificada e eles mandariam uma nova de volta. Agora só nos resta esperar. Agora eu quero saber de vocês, que diácio vocês acham que aconteceu com essa plaquinha? O comentário mais criativo eu vou fixar aqui embaixo. E se vocês quiserem ver a continuação dessa saga, comente aqui embaixo com a hashtag. O mistério da plaquinha furada. Bom, vou ficando por aqui. O vídeo foi esse. Valeu e fui! Fala, animalucos! Vocês não sabem o que aconteceu comigo. Recebi uma cantada no shopping. Vija só que absurdo! Bideibades! Eu estava passando pelo shopping e de repente ouvi uma voz. Ei, gatinho. Hã? É, você mesmo. Eu? Vem cá ver uma coisa comigo. Eu prometo que você não vai se arrepender. Nesse momento eu pensei, eu vou ou não vou? Pô, cara, você está perdendo tempo. Vai, deve ser legal. Ani, maluco, não se distraia com essas coisas. Siga o seu caminho. Pô, é, cara, vai lá. Deixa de ser frouxo. Tá bom, eu vou. Cara, quando eu cheguei lá, olha que coisa mais linda. Então decidi escolher o álbum no Papai do Céu. E saiu o álbum simples. Mas como eu sou teimoso, eu vou escolher esse daqui. Com o álbum nas mãos, fui atrás das figurinhas. Então, galera, como vocês viram, eu acabei de comprar esse kit. Ele vem com 50 figurinhas. Eu achei muito legal. E de cara eu já descobri uma coisa que eu não sabia. Se vocês observarem, cada pacotinho aqui vem com o nome. Stickers, cromos e figurinhas. Então, descobri que isso significa absolutamente nada. Eu nunca tinha comprado. Vou abrir junto com vocês. Vamos descobrir o que é que vem em cada pacotinho desse. Vamos lá, Ani, malucos. Vamos abrir o primeiro pacote de figurinhas. Muita emoção. Bom, já estou vendo aqui uma figurinha dourada. Com essa figurinha do País de Gales. Muito bonita. Realmente gostei bastante já, hein? Muita emoção. Bom, já temos uma figurinha de um Kaki, Thomas Millen. E vamos lá. Vamos abrir mais pacotes. Muita emoção. Então, galera. Essas são todas as figurinhas que vieram no kit que eu comprei. Gostei bastante. Veio bem diversificado. Então, é isso, galera. Decidi pegar o álbum capa dura. Eu achei bem mais bonito. Bem mais robusto. E realmente muito bonito. Agora vamos tentar colecionar porque está complicado. Isso é caro. E as figurinhas que vieram, que eu peguei até agora, são essas. Tem figurinhas bem bonitas. Eu não peguei num especial até agora. Mas é isso. Achei muito bonita essa da Itália. Antiga. E vamos ver. Vamos ver se a gente consegue colecionar esse álbum. E vou começar rolando as do Brasil. Então, é isso, galera. Até agora, o que eu mais consegui preencher foi o Equador e a Sérvia. Sérvia tem um brasão que eu achei muito bonito. Essa figurinha bem bonita. E de repetidas até agora são essas duas figurinhas. E é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Valeu e fui! Tchau, tchau, tchau. E o próximo será esse garotinho. Prisa! Por que você matou o Puriri? Eu estou nervoso. Eu estou nervoso. Prisa! 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 Por que você matou o Puriri? Puriri, 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 Vida! Por que você matou o Puriri? Eu estou nervoso. Vida! 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 Vida!